Vou lançar um livro, né? Eu vou sair só um pouquinho pra me trocar aqui uma corda que deu um... Aquele velho, aquela velha quebrada, né? Aquela velha quebrada. Aí eu volto já, volto já pra falar com vocês. Francis Carvalho vai cantar muito ainda. Estamos só começando porque a gente tentou mais cedo, gente. E aí acabou que o áudio tava rachado, né? A gente teve que reiniciar a live. Enfim, peço que vocês aproveitem esse momento, esse pequeno intervalo que a gente vai parar aqui pra o professor dar uns alôs aqui, falar do seu livro um pouco aqui. E aí aproveita pra compartilhar e marcar seus amigos. Compartilha nos grupos do Facebook, quem tiver grupos. Quem tiver grupos também no WhatsApp, compartilha. Marque seus amigos aqui, convida a família toda, os vizinhos, todo mundo pra cá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta pra gente cantar, viu? Nós tava só testando o som. Vai valer mesmo, é na volta que eu vim aqui. Serlan, meu primo Francis Carvalho, o grande cantor. O cara que eu sou fã, desde criança. Desde criança, viu? Francis Carvalho, eu sou seu fã. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre a nossa história. Agora eu vou chamar o meu irmão, grande historiador, que acabou de lançar um livro aí pra todo o Brasil, aí pela editora Dialética. Ele vai falar um pouco aí sobre esse livro. Já está à venda. Vem pra cá, meu irmão, professor Itamar da Silva. Vou te convidar pra sentar aí. Que bom. Deixa eu dar só um abraço aqui, né? De paz, de amor, de felicidade, que é o que esse momento traduz aqui. Pessoal de casa, aquele abraço especial. A gente queria, Francis, só dizer aqui, rapidamente, que é um prazer imenso ter você aqui hoje. É um momento de plena felicidade, sabe? Porque você é um irmão, é um querido cantor hipolitano que a gente ama de coração. E o povo do Mons. Hipólio lhe conhece, né? O povo de Alagoinha do Piauí está nos assistindo. Sabe do talento de Francis Carvalho. Eu tenho certeza que está feliz em te assistir aqui hoje. Essa live vai ficar gravada aí no Facebook, nas redes sociais. Posteriormente, as pessoas podem estar acompanhando. Então, Francis, é uma alegria imensa. O pessoal de São Paulo está nos assistindo agora. São Bernardo do Campos, nordestino em todo o Brasil. Rio de Janeiro, a galera está nos assistindo também. E a gente tem essa alegria imensa mesmo desse encontro maravilhoso aqui hoje. Eu disse que era um encontro incrível, porque, acima de tudo, tem um significado muito grande. Eu tenho aqui, recebendo aqui com a gente, você cantor, meu irmão cantor, e vários outros artistas daqui da nossa terra que se sentem representados por a gente. Então, é uma alegria muito grande. E dizer que o seu trabalho em São Paulo também, a gente acompanha. Serlan, Francis Carvalho, é um homem que vive... tem o dom para a música, desde sempre canta. Isso é muito maravilhoso. E muitas pessoas se inspiram em você, viu, Serlan? Viu, Francis? Muitas pessoas sempre falam em você, para o pessoal, para os meus alunos, falamos muito de música, da arte. E eu digo, olha, Francis Carvalho, o nosso querido Serlan, um dos mais geniais violonistas, instrumentalistas dessa região aqui, sem sombra de dúvida. É o maior instrumentalista que tem, técnico, e é um dom de Deus. E isso é bom, esse exemplo que você passa para a turma boa, Serlan. Como é que você se sente aqui hoje com a gente? Rapaz, estou me sentindo muito feliz, cara, com esse encontro aqui hoje, graças a Deus. É uma grande oportunidade que eu vim aqui passear no Piauí. E a gente estar hoje aqui fazendo essa live, estou muito feliz mesmo. É uma honra muito grande aqui, estar também ao seu lado, um grande historiador aí, criador do livro aí. Obrigado. É um orgulho aí para a nossa família aí. É bom, Serlan, a gente juntar as forças, os talentos. A gente tem aqui hoje, vocês cantam, eu tenho o dom, graças a Deus, de escrever, de ler, sou professor, sou historiador, gosto da cultura da nossa terra. E é por isso que eu fiz o esforço maior do mundo para estar aqui hoje. Ontem não foi uma noite muito fácil para mim. Mas, enfim, estamos aqui hoje com muita alegria, satisfação, com vontade também de beber, nem que seja água aí para escutar aí Francis Carvalho. E a pinga está ali, viu? Eu acho que não vou beber hoje não, Francis. Mas estamos muito felizes, embriagados assim, de felicidade. Ah, cara, realmente eu também estou muito feliz aqui. Vamos cantar uma música para mim? Eu posso pedir uma música, Francis? Pode pedir, sim. Posso pedir uma música? Ah, se eu souber, a gente canta, né? Eu quero uma das suas, uma que você tenha feito, que você mais goste. Que você compõe muito bem, que eu sei. Então você canta uma bem chonada das que você goste. Depois eu vou pedir uma... Das minhas mesmo. É das suas mesmo. Depois eu peço outra por fora, tá bom? Eu tenho uma música que eu fiz para a minha esposa, né? Zila Nilda, né? Que legal. É, eu fiz... Que legal. Uma música que eu fiz para ela, né? O que você acha do amor? O amor, cara, é... Uma coisa incrível, né? Tudo aquilo que a gente tem que buscar e dar e receber, né? Maravilhoso. O amor, eu acho que é isso. E aí você se inspirou na sua esposa para gravar? Eu me inspirei na minha esposa porque é tipo assim, cara. Eu amo de verdade e aquilo que... Quando a gente ama, a gente tem que revelar para o mundo todo. Então vamos revelar para o mundo aí, música, esse amor aí. Então essa música é... É o que eu quis falar, então eu fiz essa música. Dona do meu coração. Dona do meu coração, essa música foi inspirada na minha esposa. Magnífico. Vamos lá. A galera vai curtir agora. Compartilha aí, galera, com os amigos, nas redes sociais. Enfim, compartilha. Vem para cá que vai rolar muita moda boa aqui hoje. Vai dar um bate-papozinho, mas não muito para a galera de fato curtir muita moda porque a galera aqui sabe. Vamos lá. Mandar uma alusão aí também para o pessoal de São Bernardo do Campo aí. Eu, Patrão Alberto. Zé do Gesso, né? Também da turma nossa. Osmizinho. Galera que está curtindo a gente lá de São Bernardo do Campo. Você é e será meu amor Por toda a vida Sem você não consigo viver Não tem saída Me pegou de surpresa E agora não tem mais jeito Vou te amar para sempre viver O amor perfeito Não consigo esquecer Os momentos que a gente viveu Você é o maior dos meus sonhos Que Deus me deu E agora que estamos distante Parei para pensar Que pra viver a vida Sozinho Sem você não dá Não consigo esconder Você marcou pra valer Dentro do meu coração O amor veio pra ficar Já não consigo deixar Você é mais que paixão Eu não consigo esconder Você marcou pra valer Dentro do meu coração O amor veio pra ficar Já não consigo deixar Você é mais que paixão Dona do meu coração Me pegou de surpresa E agora não tem mais jeito Vou te amar para sempre viver Um amor perfeito Não consigo esquecer Não consigo esquecer Os momentos que a gente viveu Você é o maior dos meus sonhos Que Deus me deu E agora que estamos distante Parei pra pensar Que pra viver a vida Sozinho Sem você não dá Não consigo esconder Você marcou pra valer Dentro do meu coração O amor veio pra ficar Já não consigo deixar Você é mais que paixão Eu não consigo esconder Você marcou pra valer Dentro do meu coração O amor veio pra ficar Já não consigo deixar Você é mais que paixão Dona do meu coração Aí pra isso aí Só vale o bordão de Paulo Tasso Chora, peito velho, né? É bom demais Que música, hein? Parabéns Eu acho que a arte, né? A gente faz algum tipo de cultura de arte Quando vem da alma mesmo Do fundo do nosso coração A coisa sai brilhante E essa música aí é sensacional, viu? Tenho certeza que toca o coração de muita gente Essa música eu acho que é uma das melhores Que eu já compus, né? Já fiz, né? Graças ao amor E tem muita gente que gosta demais dessa música Já falou pra mim Meu patrão mesmo Inclusive, Alberto lá de São Paulo Gosta demais dessa música Aqui a gente mandou um abraço Fala que é a melhor minha, né? A melhor Não, com certeza Isso daí Vamos carimbar Vamos carimbar Francis, eu queria fazer uma pergunta, meu irmão Aproveitar rapidamente Meu irmão Que artista lhe inspira na música Que você se inspirou Que você mais gosta de cantar no sertanejo Já que você é apaixonado por violão Desde criança Você canta até com Toca um violão de lata Que eu estou sabendo Conheço a história Graças a Deus A história dos músicos Artistas aqui da minha terra A história da nossa cultura E a nossa história Literalmente Eu conheço Graças a Deus Eu tive a honra De estar Adentrado nesse mundo Historiador Pesquisar essa escultura Isso tudo me fascina Você é irmão? E uma das coisas mais interessantes É quando a gente sempre tem um espelho A gente se espelha em alguém, né? Eu como escritor Eu tenho os meus espelhos E você na música Eu sei que tem também Então, por favor Eu queria que você dissesse Quem são E você tocasse uma música Dessas pessoas Então, cara Hoje Eu gosto de todos, né? Pode dizer que eu Eu sou versátil Eu gosto de todos os cantores Hoje em dia Sertanejo, né? Mas, na verdade Eu comecei a cantar Mesmo as músicas mais fortes De Zezé de Camargo Que eu era muito fã deles Ainda hoje sou, né? Eu sabia cantar todas as músicas, né? Quando eu comecei assim Hoje eu já não sei, né? Que eu também não pratico tanto violão, né? Eu só trabalho, mas Ainda sei cantar algumas Mas Eu acho que eu me escrevi muito nele assim Perfeito, Celan Já que você falou que trabalha Como foi você estar lá em São Paulo E aí Você sair daqui Sempre gostou de tocar E hoje você toca também lá em São Paulo Apesar que você tem um trabalho Tem família, filho e tudo Mas você gosta da música Do violão, que eu sei Nunca largo o violão E aí você está lá mostrando Esse talento lá em São Paulo Você sente de alguma forma Que está representando a nossa terra Sua família Como é que você se sente? Então, cara Eu ainda Me sinto Sertanejo ainda Representando o nosso Piauí, né? Nosso Piauí Levando a música Mas Devido a essa pandemia Aí deu uma parada lá Que a gente não está mais tocando Mas Logo, logo Se Deus quiser As portas vão se abrir de novo E a gente Vai continuar cantando aí Para todo o Brasil Aquele amor Aquele sonho De criança Eu acho que ele permanece na gente E é o que alimenta Todo lugar que a gente vai Esse sonho ainda permanece em mim Porque Devido às dificuldades da vida E não ter chegado a lugar nenhum ainda Só tocando em bazinho ainda Não fiz sucesso ainda Mas Não larguei o violão, cara Por ser fã E por ser um dono também de Deus Que Tudo que é dono de Deus A gente vai até o fim, né? Com certeza, Zéla Antes de você tocar agora a música Eu queria só comentar rapidamente Olha, essa coisa do sonho, Zéla É muito maravilhoso Eu tenho certeza que você nunca desistiu Do seu sonho Nunca desistiu de sua arte Do seu violão, de cantar Que é o que você gosta A gente tem outros trabalhos Mas a gente ama aquele Aquele trabalho Aquele que trabalha Que não é um trabalho Acaba aqui sendo uma felicidade Quando a gente pratica Eu particularmente Eu não trabalho Eu não dou aula Eu me sinto feliz Eu não trabalho Naquele sentido De se sentir Estressado Cansado Porque eu gosto Eu gosto de divulgar conhecimento Eu gosto de produzir conhecimento Eu gosto de pesquisar Eu gosto de escrever E aí foi onde eu Tive sempre o sonho, Zéla De outras pessoas Conhecer o nosso trabalho Porque assim A gente faz tudo Começa a fazer tudo ali No silêncio Dentro de um quarto Quem escreve é assim Quem canta também Compõe Mas você quer mostrar Sabe? Não fica só para você Você quer mostrar para o mundo Inclusive porque tem que ser assim Deus quer assim Que a gente mostre o nosso talento A gente busca esse espaço Na música Nas artes Do que a gente faz E é nesse intuito aí, Zéla Que eu consegui lançar Esse livro aqui Para todo o Brasil E o mundo Hoje Aqui Meu livro Bezedeiras Fé e Curo no Sertão Depois de tantos anos Dez anos de pesquisa Quando eu chego em 2009 Na UF E aí eu venho pesquisando Essa temática Falando de cultura E naquele sonho De lançar um livro Porque eu escrevia muito Tem muitas pesquisas Mas nunca consegui Só para os alunos Para o professor ler Mas eu queria que outras pessoas Tivessem acesso a esse talento Eu sei que as pessoas Também precisam ter acesso A esse talento maravilhoso Que você tem E você vai conseguir Pode ter certeza Ou cedo ou tarde Nós não sabemos a hora Mas vamos chegar lá Não tenho dúvida disso Porque Deus quer E acima de tudo Existe uma energia maior Que leva a gente lá Quando a gente tem Muita força de vontade Vontade Sabe Há uma energia maior Que conduz A gente naturalmente Até lá Tá certo Eu acredito Tanto assim Porque eu sou uma prova viva disso Eu me sinto realizado Um sonho Lançar esse livro Hoje Bezedeiras Fé e Curo no Sertão Você pode encontrar Na Amazon Inclusive a maior Plataforma de livro Do mundo Então É um orgulho Para mim Não um orgulho Bobo Tolo De arrogância Esse egoísmo Mas o orgulho De um menino aqui Do mato Assim como você Que sai E vai atrás De conhecimento Sofre bastante Luta bastante E que retorna E você uma hora Você vê ali Materializado o seu sonho E para mim O lançamento desse livro aqui É um como filho Para mim É uma das maiores Alegrias da minha vida Foi quando eu lancei esse livro É como filho realmente Um livro Depois de tanto tempo E aí hoje é vendido Para a editora dialética Também foi a editora De Minas Gerais Que lançou esse livro Para todo o Brasil E você encontra Na plataforma Também Amazon E também Outras plataformas De livro Você pode estar Encontrando meu livro Olha que interessante Serlan Um autor aqui Escritor aqui Da nossa terra Que tem talentos Chega e lança um livro E outras pessoas Do Brasil inteiro Podem ler meu livro Inclusive do mundo Eu tenho retorno De pessoas de Portugal E da Itália Que compraram meu livro Porque são brasileiros E gostam da nossa cultura E da nossa identidade Brasileiros no Rio de Janeiro De São Paulo Que compram meu livro Porque gostam dessa cultura Dessa identidade nossa Nós vamos lá para fora Mas guardam no peito A nossa cultura A nossa identidade E os nossos valores E é por isso que as pessoas Compram muito Tem comprado muito Meu livro em todo o Brasil Que eu vou presentear para você De coração Assim como você presenteia E nos presenteia Com a sua música Com a sua originalidade Com o seu talento Que nos inspira E assim como eu curto Suas músicas E você passa para mim Eu queria te entregar Esse livro aqui De coração Como presente Aqui Eu queria Por favor J.F. Você tirasse uma foto De mim aqui Entregando aqui Esse livro Para você De coração E que você guarde Como Um trabalho E como fruto De uma luta Assim como você Também vai conquistar Muita coisa Fruto de sua luta Do seu trabalho Porque você merece Agradeço demais Pelo presente E você merece Ter chegado Onde você chegou E você vai chegar Muito mais além E vai realizar Muitos mais sonhos Que você merece Muito obrigado Eu que agradeço Esse livro é seu Tira uma foto aí J.F. Bonitinho Para a gente registrar Então o pessoal de casa Daqui a pouco Volta muito mais música Eu não poderia perder Essa oportunidade Aqui hoje De falar um pouco Para o Brasil Para as pessoas Que nos acompanham Agora E depois Posteriormente Vamos nos acompanhar Bastante Esse momento Aqui hoje Momento muito gratificante Serlan está de visita Aqui no Piauí Ele não veio ainda Para ficar Eu sei que leva No coração A nossa cultura A nossa história A nossa gente Mas ele Mora em São Paulo Hoje né Em São Bernardo Hoje eu moro Em São Bernardo do Campo Eu trabalho lá Eu vim aqui Só Passar só uns 15 dias Para ver a família E os amigos E é isso aí gente E já estou Só não posso ficar gente Porque tem que voltar Para lá mesmo Mas A hospitalidade das pessoas Como as pessoas Recebem a gente aqui É outro nível né É tipo assim O amor né O amor É incrível né Como as pessoas Tratam a gente aqui Eu só tenho a agradecer A cada pessoa Que eu tenho encontrado É almoço É café né A hospitalidade de todos A meus sogros ali Que estou ficando A maioria do tempo lá Em toda casa que eu chego O pessoal convida a gente Para almoçar Para fazer galinha Gente É aquela coisa né Gostosa Só tem aqui né Eu acho que Em regiões de interior A gente guarda Uma cultura muito magnífica Que deve se preservar É nessa ideia Que a gente guarda As nossas tradições Porque essas coisas Boas não podem se perder O bom O novo É maravilhoso Mas o tradicional É aquilo que nunca pode acabar Porque é maravilhoso É bom E o que é bom É para se manter para sempre Nessa tentativa É que a gente escreveu Esse livro Também de resguardar E valorizar as nossas tradições E levar esses saberes Para o mundo inteiro Para o Brasil E de certa forma E eternizar também Livro Outras gerações posteriores Podem ter acesso A essas tradições Então Zé Léo Eu queria que você cantasse Uma música aí Então do Zezé do Camargo Luciano Como você gosta muito Você disse que é Uma das maiores referências Da música Como você começou Então toca aí Um modo aí Para a nossa turma Nossa galera De Francisco Santos Santo Antônio Lisboa Picos do Piauí Picos do Piauí Está nos assistindo Essa galera de Picos Cheio no coração Galera de Santo Antônio Lisboa Francisco Santos Galera amiga Galera de Nosso professor Hipólito Que com certeza Vai ter acesso a essa live Um abraço especial Obrigado por estar aqui hoje Obrigado por nos assistir É isso aí Vamos lá gente Quero agradecer mais uma vez Pelo livro Você não sabe A vontade que eu estava De adquirir esse livro Eu ia na verdade Te comprar Mas já que você me presenteou Só tenho a agradecer Eu agora vou chegar em casa Já vou ler Eu já estou ansioso demais Para ver Porque eu sei que é muito bom Mas ele está todo Eu até coloquei aqui Uns detalhes Porque é especial Para você de fato É um livro Muito bonito Ele está com uma arte Muito bonita E gigante Eu espero que você goste Eu gosto Sinceramente Eu só tenho a agradecer a você E tenho orgulho E adeus Por nós estar aqui hoje E estar aqui Junto Eu assisti as lives Lá de São Paulo Lá de São Bernardo do Campo Eu dizia Eu vou estar lá Vai ter essa oportunidade De eu estar cantando com eles lá E do lado de Itamar Que é um super talentoso também Para apresentar O cara nasceu com um talento enorme Obrigado De escrever De falar Você sabe que ele é desenrolado Mas aqui nós leva na tora mesmo Aqui nós estamos nordestinos Nós não liga para nada Mas quem sabe, sabe Itamar nasceu com o dom Mas é isso aí É de Deus É de Deus Quando a pessoa nasce com o dom A gente tem que entender Que é diferenciado Ele é diferenciado É desenrolado Sempre foi aluno estrela Obrigado Fazer um elogio Assim eu fico muito feliz Vindo de você De uma pessoa que Eu amo Itamar sempre foi nota 10 Gente Não quis tirar nem 9 de ponto Ele fazia já ficar Ficar triste Não porque foi que eu tirei 9 Ele já estudava ali Para tirar sempre 10 Então ele foi sempre aluno estrela E não Não é a toa Que ele chegou onde ele chegou também Tanto pelo talento Que ele tem E tanto também pela Perseverança Que ele também foi um cara esforçado E correu atrás De chegar onde ele chegou E também é um cara merecedor É muito bom Vamos cantar Muito emocionante Obrigado E eu vou cantar a música Que ele pediu para mim cantar Do Zezé de Camargo É Obrigado Fiquei até emocionado agora Eu é que estou emocionado Cara De estar aqui hoje É demais Esse momento aqui Tem que ser marcado Para a vida toda É Muitos momentos Eu sei que Quando a gente chegar aqui Quando eu chego no Piauí A gente sempre está junto Vocês sabem que eu sempre Vem para cá Fazer essa visita A vocês Pronto Almoçar Tocar violão É tudo que eu gosto Vamos dar um abraço Aí Um irmão De coração E vamos tocar Que a galera está esperando JF também gosta demais É um irmão Rapaz Isso aqui É uma alegria Só irmão Chega aqui Paulo Chega bem aqui Só para aparecer aqui Na foto No vídeo Vou até afastar um pouquinho Pronto Só para aparecer aqui Para sentar aqui Paulo Vocês são os artistas Eu passei aqui Só para dar um alôzinho Olha lá na câmera Paulo Tira uma foto Nossa lá JF Vamos aparecer nós quatro aqui Nós quatro aqui na câmera Tá bom É os irmãos Vamos guardar esse momento Tira uma foto lá nossa Lá para eu sair Deixar os artistas aqui Lembrando de dizer Mais uma vez Da minha alegria enorme Ter vocês aqui hoje Da minha alegria Ter esses dois cantores aqui Assim como vários outros artistas Aqui do Mons. Hipólito Se sintam representados Por esses dois Esses cantores Que me honram muito Honram muito essa terra Por seus valores Por sua dignidade Por sua história Ilibada Tem uma história de luta De bons valores Cristãos E profissionais Então nos honra bastante Viu? Parabéns Por o trabalho de vocês Continuem perseverantes Vocês vão chegar Muito longe Não tenha dúvida de sair Tá bom? Eu que agradeço O J.F. está tirando uma foto ali Serlan Também vai registrar É... Teve um negócio Que eu gosto de fazer Serlan É estar com as pessoas Que eu amo Até porque eu não gosto De deixar para amanhã O que eu tenho hoje É dar amor para as pessoas No agora Amanhã Eu já não sei A doença A morte Eu debato muito esses temas No livro aí Fé e cura Essa temática toda E a gente A vida é muito curta Nós só temos o hoje O ontem está morto Já passou Nós não tivemos Temos acesso mais a ele E o futuro é incógnita Então nós temos o hoje Para fazer Para nos amar Para dar atenção A quem a gente ama E fazer o que a gente ama De verdade A nossa arte E não importa Muitas vezes O que às vezes Uma pessoa ou outra vai dizer Mas você está feliz Com sua plenitude Está fazendo o que você ama E Deus está vendo tudo E assim a gente vai ter Também um futuro Vamos acreditar Nesse futuro Que é esperançoso Quando a gente faz Bem feito esse presente E a gente vive isso Porque a vida É o agora O amanhã Vai ter lá O seu momento Se nós chegar lá Porque a morte Realmente a vida Ela é muito passageira Chama essa reflexão aí E vamos curtir Chamar muita moda boa Porque o pessoal vai querer Tá bom? É isso aí A gente tem que O nosso momento E a minha gratidão Amar as pessoas Gente Como se Fosse o último dia Não houvesse o amanhã Como diz a música Como se diz a música mesmo Mas é tipo assim Isso é maravilhoso É maravilhoso E a gente tem Os amigos da gente As pessoas mais íntimas Que a gente sempre Se sente melhor Se sente mais bem Com certeza A energia É maravilhosa A energia Chegou ali também Essa energia é maravilhosa Sabe isso aí Eu acredito muito nas energias É muito maravilhoso Quando você se sente Num ambiente Que você se sente bem Com pessoas que você ama Talvez seja A coisa Talvez não É a coisa melhor Que pode existir Na face da terra É verdade Tá certo? Um abraço Quem a gente gosta Aquela energia positiva É muito bom Muito bom A gente sabe que não tem falsidade É a coisa melhor do mundo É você estar com as pessoas positivas E muitas vezes Acredita Acredita em si próprio Acredita na vida Acredita em Deus Então a ordem Não importa Acredita em si próprio Acredita em Deus Acredita na vida E o resto virá Sabe que é nosso Porque Deus Resguarda E se existe Uma energia maior Inclusive para os ateus Que não acreditam em Deus Mas existe algo maior Que nos afirme Nos garante A lei do retorno A gente tem em troca Aquilo que a gente faz Quando a gente faz De verdade De coração E não é o que o outro diz A gente Os obstáculos existem E a gente tem que olhar para frente Eu tenho uma história lá De um sapinho seco Que ele vai subindo uma escada Ele vai subindo Ele vai subindo E outros desistem E ele Só um chega lá no alto Uma escada Aqui improvisando por alto As historinhas E aí ele chega lá Mas porque ele era cego E surdo E as pessoas gritavam Os outros sapinhos de baixo Não entendiam Porque ele tinha chegado lá Os outros desistiram Porque escutavam muito Os outros pessimistas Negativos Pessoas Muitas vezes tem aquela coisa De dizer que santo de casa Não faz milagre Tem aquelas coisas todas Que a gente sabe Que é uma infelicidade Porque a gente tem que dar valor Acima de tudo A nossa cultura A nossa identidade O que é lá de fora Nós também cultivamos Nós também gostamos Mas acima de tudo A nossa arte Os nossos artistas Eu particularmente Eu amo minha cultura Os artistas aqui na minha terra Sabem Que eu valorizo demais Os professores Porque é o que é nosso E o que é nosso A gente tem que amar muito mais Então, Cérela A gente siga em frente Tá bom? É isso aí Sempre com Deus na frente A gente vence tudo Obrigado aí Obrigado aí, meu querido E aí E aí